Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz da terra, amor O pé da terra A paz da terra, amor O sol da terra É os maiores bonitos do planeta Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta, leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos Tu que és do homem e a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Para merecer o que vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor A paz da terra Deixa namorar Deixa Titanic Deixa Ja Cho